Boa noite, amantes do MMA Nacional. Falamos aqui do Ginásio Bosque da Saúde para um grande evento de MMA Nacional. Você que curte o Batalha MMA, edição de número 9, aqui na cidade de São Paulo. Grandes lutas, lutas por cinturão. Hoje é uma noite muito quente aqui no cage mais quente, o cage Red Hot do Batalha MMA Championship. E com vocês, analisando esta grande noite, Edson Rodrigues. É isso aí, galera. Nona edição do Batalha MMA. Lutas que prometem realmente movimentar demais, não só o evento, como o cenário inteiro. Nós teremos quatro disputas de cinturão. Nos 57 quilos, feminino, a Dai Fox, que já disputou o cinturão do 61, agora vai disputar nos 57, peso galo, contra a Vanessa Guerreira. Nos 70 quilos, o Vinícius Barqueta, que está crescendo demais no evento, vai enfrentar o campeão Evandro Barbosa. Uma luta dificílima, onde o campeão vai ter a responsabilidade de manter o seu cinturão. E nas duas lutas principais, uma novidade. Na categoria super pesada, a categoria acima dos 120 quilos, coisa que não é muito tradicional, mas o Batalha está apostando nessa categoria. Uma novidade muito interessante. Teremos o Alex Sirena enfrentando o Rodrigo Mamucci, também valendo cinturão. E na luta principal, uma luta recheada de provocação, de rivalidade. O Irã Presuntinho enfrentando o René Sonaldo na categoria do meio médio. Realmente, uma noite que vai ficar marcada para o MMA Paulista e para o Batalha MMA. A luta principal, um a meia. A luta principal, um a meia. A luta principal, um a meia. Se inscreva no canal. 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 Agora René, você destacou, você foi muito profissional, né? De fazer... Deixar tudo lá fora, né? Tudo sem nenhum tipo de polêmica aqui dentro. Interferindo o seu desempenho. Mas agora, depois de ter se inscreva no canal. Vida que segue, né? Vida que segue, eu já quero outra luta. Tem alguém em mente aí que você já prevê? Porque aqui, né? Porque aqui, né? Eu quero, né? Eu quero lutar. Eu quero lutar. Eu quero lutar. Eu quero lutar com os melhores. Os melhores. Se o cara é campeão, eu quero ir lá e desafiar ele. Se ele é campeão lá fora, eu quero ir lá e desafiar ele. Eu quero desafio sempre. Manda um recado, então. Que a gente possa fazer uma boa luta. Que eles se preparem bem. Porque eu tô na melhor fase. Eu quero mandar um recado pra TV Nocaute. Primeiramente, agradecer pela atenção de vocês com os atletas. E agradecer também a minha família. Minha esposa, minha mãe, que me ajudaram muito. Minha equipe, que é a melhor equipe do mundo. Eu só quero agradecer. Eu não tenho nem o que pedir. Minha equipe é fora de sério. A melhor do mundo. E eu tenho orgulho de pertencer a essa família. Tenho orgulho da família que eu tenho, que me apoia muito. E isso me motiva. Eu tô levando o cinturão pros meus três filhos. Com a minha esposa que tá em casa me esperando. Que me ajudou bastante. Ela é meu alicerce. Minha mãe que me ajudou muito. Meus professores, né? Choramos muito juntos. Meu filho tá até agora comigo aqui. E tenho dois filhos pequenos também. Que eu vou levar o cinturão pra eles. Isso é a melhor sensação. O recado que eu deixo é esse aí. Que é não ter esses seus sonhos.